Olá, eu sou Lívia Venaglia, repórter da Inteligência Financeira. Hoje, vamos conversar sobre a gestão patrimonial de grandes atletas. Aqui comigo temos Viviane Leal, co-fundadora e CEO da Galáticos Capital e Arnaldo Curvelo, sócio-diretor da Galápagos Capital. Viviane, você começou durante um bom tempo trabalhando com o Ronaldo ali, já faz mais de duas décadas. Como que surgiu a ideia de transformar ali a gestão patrimonial dele, que é um dos nossos grandes ídolos do futebol brasileiro, em um modelo de negócio? Primeiro, obrigada por a gente estar aqui, por esse espaço, por a gente falar da nossa empresa. Acho que é muito importante a gente dar visibilidade, para que as pessoas possam entender o que a gente mesmo faz, mas o objetivo é muito claro. Desde o início, nós éramos um single family office e nós nos tornamos um multi-family office pela demanda do mercado. A gente entende hoje que, ao longo do tempo, a gente vinha percebendo muitos amigos do Ronaldo tendo essa necessidade de uma gestão efetiva, de um escritório que fizesse toda a parte financeira, toda a parte legal, tanto onshore quanto offshore. E a gente percebe, quando ele se aposenta ali, que a gente precisava replicar esse modelo, porque é uma área que tem muita demanda e muita necessidade de uma gestão profissional, eficiente, é uma área que cresceu muito. A gente sempre conversa sobre a quantidade de dinheiro, a quantidade de recurso que hoje gira em torno do futebol. Então, o Ronaldo sempre foi um grande astro, um fenômeno. E hoje a gente consegue, não só na forma dele agir, na forma dele jogar, mas também em todos os negócios que envolviam ele, como direitos de imagem e altos salários. E hoje a gente consegue observar no mercado que isso está muito maior, está muito mais fácil de se encontrar. Então, não tem só um fenômeno que tenha aquele recurso. Hoje a gente consegue, nos clubes, ver os altos salários, os altos patrimônios. E o que fazer? No primeiro valor que o jogador recebe, quando ele ainda está ali, no primeiro salário, que ele sai da base, ele tem o primeiro contrato, normalmente os salários são muito altos. E aí ele se vê perdido, sem saber o que ele fazer. Ele normalmente está saindo do Brasil. Então, é uma vida completamente diferente, onde ele vai ver uma vida em outra moeda, em outra língua. Então, ele começa a encontrar confrontos, não só a nível Brasil, que é o que a gente faz, que é olhar a parte financeira, dos investimentos, mas também olhar essa parte de como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar lá. Então, a gente nasce nessa demanda do mercado, em fazer uma gestão financeira e patrimonial de uma forma completa. Hoje em dia, a gente vê que a questão dos altos salários, principalmente nas ligas europeias, está se tornando muito comum, está sendo muito falada. Você sente que essa necessidade de gestão profissional, portanto, ela está aumentando. Temos cada vez mais jogadores e mais dinheiro sendo movimentado que precisa desse aconselhamento profissional. Ela está aumentando, e ela está aumentando muito. E eu acho que, combinado ao aumento desse recurso no futebol, acho que está culminando na lateral um aumento que preocupa muito a gente aqui, como um todo, que são os maus investimentos, são os erros. Então, são aqueles atletas que acabam por falta de experiência ou de entendimento numa área financeira, investindo em recursos que ele vai perder, investimentos que ele não sabe nem de onde vem. Então, eu acho que o profissionalismo é muito importante para que ele tenha perpetuidade do dinheiro dele para a vida, porque eles têm um período de captação de recursos de 15 anos, mais ou menos. Então, o atleta começa a ganhar um valor maior entre 18 e 20, e ele vai até 35 anos com bons salários. E depois dos 35 anos, então, a maior parte da vida do atleta é gastando, não é recebendo como a gente, por exemplo, somos empresários e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma preocupação dessa perenidade desse dinheiro dele, né? É um período curto, em alguns, um período curto, mas com valor muito expressivo. Mas se a gente não fizer uma boa gestão, esse dinheiro se perde. A gente tem esse dinheiro sendo mal investido e, principalmente, gasto. Arnaldo, a Galápagos, ela surge da união de esforços da R9 com a Galápagos Capital. Em que momento que na Galápagos acendeu esse aleta de que esse seria um mercado para vocês entrarem, de que essa parceria poderia ser um sucesso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Inteligencia Financeira. A Galápagos está completando cinco anos e a gente cresceu organicamente, mas também crescemos inorganicamente com algumas aquisições e com algumas parcerias. E a gente sempre buscou estar na excelência em cada um dos segmentos que a gente procura atuar. E a gente sempre enxergou na R9, primeiro, o pioneirismo de enxergar essa necessidade e também a capacidade de entrega da R9 no setor. Então, quando a gente pensou em olhar o segmento de Galápagos, que são atletas e estrelas do entretenimento também, há pessoas que não estão, a gente brinca que não estão entre nós, são pessoas que estão no Olimpo, exatamente. A gente sempre pensou em estar junto da R9 e começamos um namoro, que virou um casamento que já parece que tem muito tempo. A gente já está, acho que totalmente... A Viviane e a turma da R9 já estão totalmente adaptadas, eles estão conosco na Galápagos, as interações têm sido muito boas. Então, para a gente era um caminho natural de, se a gente vai atuar ali, estar com a melhor empresa, estar com a melhor equipe. E o nome escolhido é um nome curioso, né? Eu posso presumir que Galáticos Galáticos não é nenhuma coincidência com o time de ouro do Real Madrid, né? Não, até é curioso, né? A gente teve até que pedir autorização para os outros Galáticos, para que a gente pudesse usar o nome, e eles adoraram. Bom, aí também tem muito da figura do Ronaldo, que é o Galático dos Galáticos, né? Então, ele gostou da ideia, tem um trocadilho com Galápagos, mas acho que o nome tem muito a ver com todos os próximos Galáticos das futuras gerações do esporte brasileiro e do entretenimento. Nessa largada, como que a gente está em relação a números? Quantos clientes? Qual o patrimônio sobre gestão atualmente? Da Galáticos ou da Galápagos? Da Galáticos. Então, eu vou deixar de responder. Hoje nós temos na empresa sobre gestão, né? Nós temos dois tipos de serviço. Nós temos o concierge e a gestão financeira e patrimonial dele do dia a dia, né? E que envolve família e as empresas dele, porque o jogador de futebol, ele é uma empresa. Então, a gente tem hoje 40 atletas na nossa plataforma e a gente tem hoje 1,5 bi sobre gestão atualmente. A gente tem uma expectativa de que nos próximos 12, a gente tenha algo em torno de 5 bi? Nos próximos dois? Doze meses. Doze meses. Quando um novo atleta chega... Sim. O que é a primeira dor que ele te traz? O que ele está querendo resolver que ele fala, putz, Vivi, me ajuda? Ótima pergunta. Na verdade, assim, ele pode ter uma dor. Ele pode ter uma dor que seja um CPF bloqueado, que seja um problema no offshore, que seja um problema simples. Mas todos eles vêm com uma principal, que é, eu tenho muito medo de falir. Eu tenho muito medo de virar um caso, como todos os outros viram. Então, é aqui que eu quero ficar, eu preciso de ajuda, eu preciso organizar a minha vida. Então, assim, às vezes eles podem vir por uma demanda que seja simples, seja até uma demanda financeira simples, mas, no todo, o maior medo deles é de perder todo o dinheiro, é de virar estatística. Porque, não sei se isso é muito claro, mas mais de 90% deles na aposentadoria não tem nenhuma liquidez. E é uma coisa que as pessoas se perguntam, né? Como que uma pessoa que ganhou 500, 600, 700 mil reais por mês, às vezes mais, quando a gente está falando de Europa, é tudo. Como que uma pessoa que ganha esse tanto, depois ela tem esse problema? Em que momento que a coisa desanda? É, eu acho que ela começa de uma forma errada. Então, assim, a gente gosta muito quando a gente consegue pegar, né? A gestão, começar a atender um atleta quando ele está nessa fase do primeiro salário. Porque aí a gente começa a organizar a vida dele no âmbito de hold, no âmbito de separar toda a parte fiscal dele. A gente vai adquirir um imóvel, a gente vai adquirir um imóvel com jurídico lateral. Eu acho que o erro, ele começa lá do início. Então, quando você tem a falta do conhecimento, você acaba tendo, consequentemente, um erro. Que aí você compra um imóvel errado, você faz maus investimentos, seja ele financeiro, seja ele de empresas, né? Então, tem muitas pessoas que oferecem. O atleta acaba vivendo uma vida mais cara. E eu acho que uma coisa muito legal que a gente tem percebido é o seguinte, é a consciência do que, de fato, você ganha e do que você gasta. Então, quando o atleta ele vem para Galácticos, o que a gente faz é, primeiro, uma conversa. E a gente sempre brinca sobre isso, porque a gente vira um pouco detetive do atleta. Então, a gente passa para fazer um plano de negócio para ele, para fazer um plano de ação para ele, um planejamento financeiro, a gente começa a descobrir um pouco a vida dele. Então, assim, o atleta normalmente diz assim, ah, eu ganho 500 mil por mês. Quanto você gasta? Ah, eu gasto, no máximo, 70 mil. Então, na verdade, a gente descobre que ele não ganha 500, ele ganha 370, 380, porque tem os descontos, tem os impostos. Às vezes ele até ganha 500, mas aí ele não calcula o imposto. No líquido não é isso, na verdade, é o ganho no sentido líquido, não bruto. E quando ele gasta, ele gasta 600. Então, a gente começa, por quê? A gente percebe muito, a gente fala muito sobre isso dentro de casa, que é o seguinte, gestão, para mim, é consolidar. Então, assim, não adianta o atleta ter um bom advogado separado, não adianta o atleta ter um bom contador offshore ou onshore de forma separada e uma pessoa que faz execução de pagamentos do dia a dia. se não existe uma pessoa que centralize todos esses braços dele, toda a vida dele de uma forma 360, ele não tem visibilidade da vida, do patrimônio, dos gastos. Então, assim, eu acho que isso é uma das riquezas nossas. A gente tem, hoje, uma expertise muito grande. Primeiro, a gente fala a língua do atleta, a gente sabe a necessidade do atleta e a gente olha essa consolidação da vida dele. Então, quando o atleta senta para uma reunião que a gente exige que aconteça mensalmente, ele hoje já tem inteligência financeira, ele já tem um olhar sobre a vida dele, ele consegue tomar uma decisão de uma compra, de uma venda, de uma mudança de clube em base com o financeiro dele, com a expectativa de vida dele. Então, assim, é muito legal. Esse fato dele obrigatoriamente ter que participar do planejamento financeiro e revisitar isso todos os meses é uma disciplina que vai dando para ele uma visibilidade do que está acontecendo. Então, ele não vai ser pego de surpresa. E ele não tem um desconhecimento, né? Então, assim, se ele... Porque nunca tem um grande erro, né? Tem uma somatória de pequenos erros que vão acontecendo e quando você vê você perdeu o controle. Não é muito diferente da vida de todos... Se você se descuida nas suas finanças, também acontece. Só que a magnitude é muito maior. A gente está falando de valores muito maiores e de uma carreira que tem uma data para acabar, né? A não ser que ele vá fazer outra coisa. Aquela carreira que, em geral, em qualquer outro segmento, vai tendo uma curva de ascensão constante até você realmente se aposentar lá no final da sua vida profissional. Um atleta, ela é quase que constante durante um período, mas depois tem uma queda abrupta de receita. Então, realmente, o planejamento é muito importante para que, quando chegar a esse momento, ele esteja confortável. primeiro que já é difícil para ele assumir que ele vai parar de jogar futebol. Imagina se, combinado a isso, você tem um baque financeiro. É o peso dessa decisão. Exato. Então, acompanhar isso mensalmente, ver o que está acontecendo, que eu acho que é o que a gente... A gente tem muito de educação financeira junto com o nosso negócio, né? A gente está tentando... O primeiro produto em conjunto que a gente quer fazer, porque muitos desses jogadores são não residentes, é a gente colocar um produto onde ele só vai poder entrar se ele se comprometer a poupar um pedaço do seu salário. É quase que... Educacional. Se você não fizer isso... Ah, eu tenho patrimônio, eu quero colocar aqui. Não. Se você não se comprometer a ter uma preocupação de poupar, porque isso a gente vai mostrar através do planejamento financeiro, a gente não vai trabalhar no negócio. Porque a gente quer... A única coisa que a gente quer é que quando acabar o seu ciclo de atleta profissional, você esteja confortável e é para isso que a gente existe. Para te dar esse conforto. Imagino que o atleta, ele tem um ciclo, um círculo social de várias pessoas que procuram, que falam, que ouvem. Então, se o atleta não estiver envolvido, ele fica mais vulnerável, né? Receber uma proposta de um... Investe aqui, de um amigo meu... Essa pergunta é muito boa. Eu vou fazer só a introdução e a Vivi vai responder. A Vivi é a senhora não dos atletas. Ela blinda, tudo isso é muito importante. Também ele não ser quem fala não todo o tempo. A gente fala isso para ele, né? Sim, sim. Ela cuida de tudo que você puder imaginar e muitas vezes sendo quem fala não, né? Sim. A gente tem visto... A gente tem visto... É. A gente até... É um exercício. Eu sou a pessoa burocrática, né? Nós somos uma delas, porque abaixo da gente existem vários gestores que é quem lida diretamente com o atleta no dia a dia. Óbvio que alguns assuntos acabam ficando no nosso guarda-chuva, mas eles têm. Tem muitas pessoas que a gente tem feito, não são clientes nossos, mas a gente tem escutado no mercado que quem cuida é um profissional da saúde que cuida do investimento porque é a pessoa que está mais próxima, é a pessoa que ele mais confia naquele momento e nenhum preconceito quanto à função, mas é assim, é a mesma coisa do que nós da área financeira tentarmos reabilitar ele, né? É, fazer a fisioterapia. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem percebido muito que principalmente é na lateral, né? Que surgem esses novos negócios e assim, a gente tem feito, tem uns que saem na lateral que são muito positivos e de fato é um bom investimento, mas grande maioria não e a gente tem olhado, a gente traz para dentro de casa, a gente faz essa análise, a gente apresenta para o atleta o porquê daquilo, às vezes não fazer sentido com a marca dele, não fazer sentido com o momento da vida dele e às vezes, na grande maioria, não ser um investimento seguro, né? É até uma proteção de imagem também, né? Por favor. Porque por vezes a gente vê atletas envolvidos em menções de que investiam numa coisa X de criptomoeda Y e às vezes não... Esse é um problema que eu acho que é um problema sério que acontece hoje no mundo de investimento de uma forma geral, né? Há uma preocupação da CVM, inclusive, em relação a isso, né? Você tem as redes sociais que a informação viraliza de uma maneira absurda, há uma preocupação grande, óbvio que com o atleta, por ele ter um volume grande, às vezes não estar 100% educado financeiramente e depois que acontece, cria todo o mar. Tem muita gente que entra num monte de pirâmides de cripto e por aí, vai a gente ver as notícias, mas você nunca sabe quem está lá dentro. Quando é um atleta, é o que você comentou, a imagem dele também fica desgastada. Fica. Perfeito. Aproveito para te perguntar o seguinte, Arnaldo, qual que é o perfil de investidor do atleta em relação ao que ele te pede de alocação? Ele te pede para ser mais conservador, ele te pede para ser mais arrojado, qual que é a demanda do atleta nesse aspecto de alocação do valor investido? Bom, vamos lá. A gente comentou que você tem um ciclo de vida profissional mais curto do que o normal, então é natural que você se preocupe muito com o que vai acontecer na aposentadoria, então também é natural que o atleta precise ter uma alocação mais conservadora, porque ele não pode ser pego de surpresa, a gente tem vários ciclos de atleta, tem o atleta que está começando fazendo o primeiro contrato, mas também tem aquele atleta que já chegou para Galácticos e a gente está tentando recuperar a vida financeira dele, isso acontece. Então, ele não pode ter um outro baque qualquer, ele não pode ter uma carteira com muita exposição ao risco, porque ele não vai talvez ter a possibilidade de fazer uma nova, conseguir acumular patrimônio de novo, então, em geral, as alocações são bastante conservadoras. A gente pode falar ali em tese de algum caso, o atleta fala, putz, olha, eu estou aqui mais para aposentadoria, eu estou preocupado, eu gostaria de um investimento assim, ou assado, tem algum caso mais específico que a gente possa falar? Pode, claro. Na verdade, o jogador, o atleta em si, e acho que agora, como a gente também tem atendido da parte do entretenimento, é difícil a gente ter uma escolha de um produto, então, dificilmente eles vão me dizer assim, eu gostaria de investir nesse produto X, Cricar, qualquer que seja, é difícil você ter um direcionamento com a nomenclatura. Então, assim, é comum que a gente tenha eles vindo e dizendo, eu preciso acumular, eu preciso ter esse dinheiro que ele trabalhe para mim, eles já falam sobre isso, então, assim, eu preciso investir. O atleta de origem, ele é um atleta que, normalmente, eles são muito acostumados a investimento imobiliário, então, eles gostam de construção, então, assim, agora é uma nova onda, os atletas, as pessoas estão estudando muito mais, está se falando muito sobre o mercado financeiro, né, o que a gente não tinha há uns anos atrás, então, assim, se eu pego uma época, comparo uma época Ronaldo e uma época dos meninos atuais, eu vejo uma diferença muito grande na informação, né, e também como eles trazem para a gente, então, assim, eles comparam muito entre eles, o que você tem, como é que está o seu investimento, qual a rentabilidade, quando você está, onde é que casa você está, e, assim, como é que funciona lá, e eles comparam muito isso, então, eu já escuto hoje um atleta dizendo assim, quanto rendeu minha carteira esse mês? isso, isso para mim, era algo impossível há um tempo atrás, então, assim, eles, a gente ainda não chegou nesse nível de direcionamento de produto, mas é comum a gente ouvir eles dizerem assim, ah, de algumas empresas, né, se a gente está falando de offshore, eu gosto de determinada empresa, eu gosto de tecnologia, eu gosto disso, aí eles conseguem direcionar mais o setor, mas não no produto específico. É, a Vivi tem bastante tempo, né, obviamente, nisso, eu estou aprendendo um pouco com a lidar também com essa questão de o quanto a gente pode ir mais profundo ou não na relação de, do investimento em si, da carteira dos atletas, mas eu estou muito surpreso que, com a preocupação, acho que o trabalho que a Vivi fez ao longo de, mensalmente, está lá, aquela história, você começa a ficar, a se preocupar com isso, e tem alguns atletas que já estão aposentados e que tem investimento conosco, e aí eu fico muito surpreso com a vontade de aprender, a vontade de conhecer, né, e é até curioso, porque você imagina quando chega um super atleta no escritório e quer estar lá, às vezes passa o dia, a gente mostra o que a gente está fazendo, é um rebuliço no escritório. A gente tem atleta dizendo assim, ah, agora eu quero uma cadeira aqui, vou treinar e depois eu venho trabalhar por aqui. Muito legal, muito legal. Você citou que agora a próxima etapa da Galácticos é avançar no mercado de entretenimento. Sim. Qual é a principal diferença, a principal semelhança que você vê entre grandes atletas e grandes artistas? em relação à gestão de patrimônio? Tá. A gente, na verdade, tem originalmente, até por quem é o nosso sócio, nós começamos na parte do futebol, né, então, a gente aprendeu a escalar esse serviço e quando a gente olha para o lado, que é tanto da música, né, quanto youtubers, né, em algumas áreas que estão aparecendo, acho que a demanda é a mesma. eles normalmente têm pouca educação financeira, tem um volume de dinheiro que entra expressivo, e então, assim, a parte de, acho que o que é similar é a demanda, é a necessidade, então, quando você tem um family office, quando você tem um escritório que atende família, te atende globalmente no sentido financeiro, administrativo, né, jurídico, contábil, quando você consegue fazer o 360, você consegue a demanda, é a mesma para a música ou se é atriz, enfim, ou se qual é a área, então, acho que essa parte, ela é muito fácil para a gente responder, e o que a gente talvez veja de diferença é essa questão das receitas, né, acho que a música hoje ainda supera o futebol, alguns setores da música ainda superam o futebol no sentido de receita mensal, a gente tem visto, tem tido reuniões e tem ficado bem impressionada com o volume, né, acho que tem cantores que, imagina, não sei se a gente pode falar sobre isso, mas tem cantores numa expressão de 3, 4 milhões por mês de receita, então, é muito maior do que o futebol, assim, né, do todo, então, eu acho que eles talvez tenham um período maior de captação, né, um período maior de receita versus ao atleta, então, assim, o atleta ainda é um ponto de alerta para a gente quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de aposentadoria, sucessão, e acho que a partir do entretenimento, eu acho que a gente consegue ter uma longevidade maior na ação dele, né, não sei, acho que... eu acho que a principal semelhança é que as coisas acontecem muito rápido, em geral, né, você está lá jogando, de repente, o ponto já explode, vai para a Premier League, e do nada você tem uma entrada de recurso num contrato absurdo, e no entretenimento, para alguns setores, isso acontece também, né, para o mundo dos youtubers, para o mundo dos MCs, e por aí vai. então, imagine o seguinte, de uma hora para a outra, por mais que você monte uma empresa, imagina se você se preparou para montar uma empresa, em geral, aquilo foi acontecendo, você foi se preparando para o crescimento, né, você contratou mais gente, você foi lá, colocou um gerente financeiro, depois você contratou um CFO, aí você cresceu, você tem um banco de investimento, com um atleta e com um artista em geral, isso acontece e pum, de repente aconteceu. Há uma complexidade na vida desse atleta, que a gente está falando de quem está fazendo uma receita muito elevada, e do artista do entretenimento, que ele passa a ser uma empresa, né, então o CFO, que seria a parte do investimento, e muitas vezes o atleta também toma um financiamento, isso acontece com, né, com as flores, eles gostam de imóveis, uma hora você vai tomar um financiamento imobiliário, você vai comprar uma fazenda, isso é uma parte, né, mas você tem todo o restante que está ali dentro de uma empresa, que é contabilidade, preocupação fiscal, recolher tudo direito para não ter problema, porque também é uma área que acontece, a gente vê muitos problemas, assim, pessoas que trazem soluções mágicas para não, ninguém gosta de pagar imposto, né, todo mundo prefere não pagar, apagar, mas se você não faz isso corretamente, isso tem uma consequência e aparecem as opções, então, como a gente colocar tudo isso em 360, como eu vi, colocou, olha, você tem que ter essas preocupações, porque elas vão te afetar lá na frente se der errado, é realmente cada um deles a gente trata como uma empresa, né, tem um corpo jurídico por trás, ah, você vai comprar um imóvel, uma fazenda, um barco, vamos olhar esse contrato direito, quer dizer, vamos olhar se está tudo, se você está fazendo exatamente o que você quer, né, então isso não é só a parte do CFO desta empresa, mas você tem um jurídico dessa empresa, você tem um contábil dessa empresa, e por aí vai, então, assim, eu acho que isso é a semelhança, acontece rápido, sem que você tenha se planejado, se programado para isso, e me parece que às vezes os artistas ou influenciadores, que é um bom case, eles não estão preparados para fazer sucesso, mas eles também não estão preparados para deixar de fazer sucesso, para um dia em que a gente sabe que algumas coisas são efêmeras, então, do mesmo jeito que uma trend, né, um artista, um influenciador se torna o grande nome do momento, ele pode deixar de ser num segundo momento. como pode acontecer com um atleta que pode ter uma lesão e ele não tem mais nenhum outro contrato. Então, você tem ainda esse risco que você não controla, né? E aí é relocar, né, e aí é pensar, e aí sentar junto com todas as pessoas que são líderes daquele atleta, daquele astro que a gente chama, porque a gente tem todas as áreas hoje, e sentar e reposicionar qual é o seu desejo, o que você imagina, mas tendo um planejamento financeiro, tendo uma reserva, tendo, né, um valor que suporte aquele período ali que ele vai se readaptar, né, é o essencial. E na maioria das vezes ele não está preparado para essa situação nem financeiramente. É, ao todo, para a gente ir se encaminhando para o encerramento da nossa conversa, quais são todas as áreas em que o cliente conta com assessoria de vocês? É a gestão do investimento, é a gestão financeira, gestão fiscal, como que, qual que é o pacote completo? Isso é muito legal você me perguntar, porque o R9 sempre existe há oito anos, né, ele vira um multifamily office há oito anos e a gente sempre teve no nosso escritório, sempre foi uma questão do Ronaldo ter essa particularidade de estar só e ter a equipe dele que ele controlasse. Quando a gente faz essa fusão com a Galápagos, quando a gente entra na Galápagos e por que a gente escolhe a Galápagos? Exatamente pela sua complexidade, pelo tudo que a gente consegue oferecer para o nosso cliente ali dentro. Então, assim, hoje a gente tem a gestão de ativos, né, a gente tem hoje uma equipe incrível para a gente, tanto offshore quanto onshore. Hoje a gente tem a parte fiscal, a gente tem a parte de contábil, administrativa, financeira e uma parte que é super importante para a vida dos astros, que é o concierge. Assim, esse é um tema muito legal, a gente vem falando sobre esse termo que talvez não seja um bom termo para a gente explorar, porque ele é um termo que parece que você está no hotel e aí é a pessoa que vai reservar o restaurante para você. Mas quando você percebe que o concierge ele é muito mais do que isso, ele é, tem atletas que não vão para a seleção, que já não foram para a seleção brasileira porque não tinham visto um passaporte. Então, assim, quando você tem um sistema, uma inteligência artificial, você tem um sistema financeiro como a gente tem, de gestão, que ele te alerta com tantos meses antecedentes, quando ele te organiza a vida inteira é o concierge, ele é o nosso coração também. Então, para a gente ter um bom investimento, para a gente ter um 360 completo para o nosso astro, a gente precisa ter esse dia a dia dele também bem resolvido. Então, são essas áreas que hoje a gente atua. Arnaldo, a gente acompanha bastante na inteligência financeira a movimentação dos principais ativos do mercado. Na tua visão hoje em relação à economia, macroeconomia, quais que são os produtos que seriam mais interessantes para a gente fazer esse investimento pensando na aposentadoria do atleta? Que tipo de produtos que você costuma priorizar na composição dessa carteira? Bom, a gente, por motivos, talvez não que a gente desejasse, a gente vive num país com juros muito elevados, né? E, ao mesmo tempo, a gente também vive num país que tem um mercado financeiro bastante sofisticado e que te permite ter vários instrumentos para se proteger do que para mim é o mais importante na vida de todo mundo quando a gente está falando de gestão patrimonial e principalmente do atleta que é manter o seu poder de compra, ou seja, você conseguir ter um rendimento acima da inflação. O Brasil tem bons produtos, juros altos acima da inflação e outras peculiaridades, você tem produtos que são isentos de imposto de renda, a gente viu uma grande mudança principalmente nos fundos exclusivos e na parte offshore no final do ano passado, mas a gente ainda consegue ter carteiras de atreladas de inflação com isenção e outros tipos de produto. A gente está vivendo um momento que o juros está num patamar bastante elevado, principalmente o juros real, as curvas estão bem altas. Então, eu gosto do que a gente falou, a gente tem sempre uma visão mais conservadora, então, boa parte da nossa carteira ela é atrilada à inflação num período num prazo médio um pouco no meio da curva ali, a gente está falando de algo como oito anos ali onde a gente está focando a nossa alocação. Então, se você quiser se transformar isso num ativo, a gente está olhando muito os títulos do Tesouro de 2032, a gente está olhando ali. Vivi, para a gente fechar, além da parte de entretenimento, o que você acredita que possam ser os grandes vetores de crescimento da Galáticos nos próximos anos? Olha, a gente na verdade tem sido muito plural, na verdade a nossa procura tem sido muito plural, a gente tem percebido inclusive que tem procura de outros family offices que se constituíram e abriram para atender o público do futebol, para atender os atletas e que estão hoje sendo nossos parceiros e talvez até absorvidos pela nossa estrutura para que a gente consiga crescer de forma conjunta, então eu acredito nesse crescimento inorgânico também do nosso lado, do Galáticos e eu acho que a gente quer conhecer um pouco essa área de entretenimento, a gente quer expandir esse serviço que a gente está tendo aqui e futebol, acho que os atletas, entretenimento e talvez esse crescimento inorgânico lateralizado ali por uma demanda de estar junto dos grandes, de estar junto de quem tem feito um bom trabalho, acho que isso pode ser um caminho de crescimento para a gente nos próximos anos. Perfeito, muito obrigada, obrigada por tirarem esse tempo para conversar com a gente e acho que os atletas estão precisando de bastante inteligência financeira e acho que é aí que vocês querem entrar, certo? Sim, por favor, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Curtiu o conteúdo? Escreve aqui nos comentários e não deixe de nos seguir nas redes sociais é arroba sigaif.